Polêmica! Rolou agora uma live da GK, onde ela convidou Rodolfo e Lisbeth. Nossas histórias ficaram lá na Europa. Porém, a humorista surpreendeu a todos e chamou a fé de Rodolfo, Mariana Ferrari. Confira aí! Ainda bem que as pessoas me denunciam aqui, viu o que tá rolando nesse Instagram, que tá foda, tá foda. O povo denunciou o quê? O povo denunciou o quê? O que é isso, gente? Gente, eu não tô entendendo mais nada. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo nessa live. Que louco! A sua live é ótima. Uma hora aparece o Belo, aparece a Graciane. Não, a minha live é assim. Uma hora aparece o Bate comendo alguma coisa. Marina, você tá fazendo o quê? Tô no restaurante, tava jantando. Aí eu pensei, eu tô falando de você ali na live. Eu falei, que live? Tô aí, saudade. Foi boa a live do Rodolfo? Oi? Foi boa a live do Rodolfo? Foi jóia, foi ótimo. Marina, o Rodolfo pode ser classificado... Não, vou fazer uma pergunta agora. Marina, você... O pessoal tá me esperando aqui. Fugiu, 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 fugiu. Fugiu. E ela não sai, ó. Ela não sai, ó. Quando eu fui em São Paulo, eu falo com você pra gente sair. Tô com saudade. Tá bom, amiga. Te amo. Te amo, beijo. Ô, Jéssica Caiana, falar nisso, eu também tô vazando. Você sabe por quê? Acabou de bater na porta aqui um japonês. Cara, que inveja, viu, queria. Tudo bem, meu irmão.